E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto E40. A dica é sobre como você usar o assistente da Google aqui no seu celular. Esse celular ele traz como padrão o assistente de voz aqui da Google, utilizado muito aí em sistemas Android. Para ativar você consegue segurar esse botão do meio aqui por um tempo e ele já vai começar a capturar o que você está falando. Então ele está trazendo aqui o que eu estou falando e também traz de forma nativa um botão já específico para assistente, o que acaba dividindo muitas opiniões. Eu recebo diariamente aqui críticas sobre esse botão, dizendo que poderia ser outra utilidade e outras pessoas também que gostam muito por causa dos grandes benefícios que ele acaba trazendo. Como assim? Eu consigo dar um toque nesse botão que fica aqui ó, acima do botão volume mais e do botão volume menos. Eu aperto apenas uma vez e ele vai trazer o assistente e eu já faço algum comando de voz. Vou clicar nesse momento. Previsão do tempo em São Paulo. Então aqui ele já trouxe a previsão. Ele está com o volume baixo, mas ele está falando o que está acontecendo aqui ó. Então a previsão do tempo em São Paulo já me deu aqui uma previsão do tempo nesse momento, aqui até com um status aqui de hora a hora. Então eu consegui fazer uma pesquisa utilizando esse recurso. Consigo também ativar funções do celular. Vou fazer nesse momento. Abrir a câmera. Olha aí que legal. Já está abrindo a câmera. Abriu na câmera traseira. Posso virar aqui ó. Câmera frontal. E ele já abriu esse aqui. Então ativou um recurso do celular apenas usando aqui a voz. Eu vou fazer mais uma vez e vou definir um alarme para as 18 horas. Definir alarme às 18 horas. Acabou de definir um alarme. Apenas com o comando de voz ele acabou de definir um alarme aqui também para as 18. Se eu for lá no relógio, no app relógio responsável aqui por essas opções de você até criar um alarme. Olha o alarme lá criado ó. Sem ao menos eu ter aberto o aplicativo. Eu não precisei fazer nada. Apenas dei um comando de voz e ele já fez o que eu estou pedindo. Consigo também ó. Desligar a rede Wi-Fi. Consigo fazer outras coisas. Lembrando que ele precisa de internet. Seja rede Wi-Fi, seja rede de dados móveis. Então eu vou dar um comando aqui. Ele vai desligar a rede Wi-Fi. E se eu depois der um comando com a rede Wi-Fi desligada, não vai funcionar porque ele tem a dependência da rede. Vamos lá. Desligar a rede Wi-Fi. Acabou de desligar ó. Desligou a rede Wi-Fi. Agora se eu tentar clicar aqui e falar algo, ele não vai funcionar porque ele depende da rede. Não vai funcionar. Está sem a rede Wi-Fi. Se eu clicar para ativar, tendo uma conexão, rapidamente ele vai voltar a funcionar aqui com os recursos que eu preciso. Ligar a lanterna. Já está aqui ó. Ligando a lanterna. Já pode puxar ele aqui. Você vai notar que ele ligou a lanterna. Se eu quisesse desligar a lanterna também, clicar na mesma parte e dar aqui o comando de voz para que ele desligue. Então é um recurso que ele traz aí muitas funções de interação com o celular. Tanto para pesquisas, quanto para que você utilize a ativação ou desativação e configuração do Android do seu celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.